O rugido do Leão da Capital volta a ser ouvido. O Sporting de Luenda reergue-se das cinzas, com a entrada na liderança de Sangue Novo. Jenny Martins é o homem que se perfila como condutor dos Leões de Luenda para uma nova etapa. Na verdade, não é nova. É o regresso aos tempos áureos, olhando para o facto de o Sporting ser uma das equipas mais históricas do desporto nacional, tendo chegado a conceder a diferentes seleções jogadores que se destacavam. Na cerimónia de tomada de posse, Jenny Martins voltou a reafirmar que é hora de devolver ao Sporting aquilo que lhe pertence. Honra, respeito e presença entre os fazedores do desporto angolano. Pronto, na verdade, agora que nós entramos, temos que fazer uma séria auditoria às nossas... Temos que saber o que é que estamos a encontrar. Vamos fazer uma auditoria, vamos, no âmbito da administração e finanças, essa auditoria, no âmbito das modalidades, vamos estar a recrutar treinadores para as modalidades, de basquetebol, o karaté, já temos estado... O karaté foi fácil, porque o karaté, de uma maneira geral, foi uma das modalidades que anteriormente o Sporting sempre teve. E no momento em que nós dissemos que nós, Sporting, estamos abertos, todo mundo voltou. Portanto, nas modalidades é isto. Ele não coloca a carroça à frente dos boys, parte da base. Por isso, os alicerces começaram a ser lançados com a mudança de palco de treinamento dos escalões de formação. O novo presidente do Sporting pretende conferir maior dignidade ao treinamento da geração que tem a responsabilidade de dar continuidade ao legado. Será no Passlor, onde as modalidades de sala do Sporting de Luenda passarão a evoluir, enquanto se está a criar o fundo para reestruturar as instalações próprias. Só queremos ficar aqui exatamente para poder permitir a reabertura do nosso basquetebol e dar um bocado mais dignidade às nossas meninas do handball. O handball feminino é a única modalidade que, neste momento, ainda está em curso. Mas nós temos também, seriamente, é uma das prioridades, fazermos obras nas nossas instalações, porque estar aqui, como pode imaginar, é um custo alto. Toda essa estratégia convenceu os sócios do Sporting que depositam nele a esperança do verde leonino. De rejuvenescimento e chamado renascer do Sporting. Apostamos na candidatura do Eugênio Martins por jovem, empresário e dinâmico. O Sporting, há muitos anos, estava moribundo, digamos assim. E isto é uma lufada de ar fresco para o rejuvenescimento e para pormos o Sporting no lugar que ele merece no contexto do desporto angolano. De lembrar que Jani Martins venceu as eleições do Sporting com 39 votos e duas abstenções. E ele fica no comando dos leões até 2028.